Faz sentido! Caralho! Boa! Boa! Eu gosto de animação. Eu atendo assim sempre. Oi! RM, tudo bom? Tá tranquilo, tá bem? É, sou eu, Cavral, é claro. Você não podia esperar que fosse a Eva Camargo, né? Claro que sou eu. Eu acho que só você tem esse número. É verdade. Ô, Rodrigo, já que não dá pra tapar a boca de nenhum deles que estão aí, tapa os ouvidos pra mim, por favor, Eri. Tá bom. É, pra botar o negócio do aeroporto no ouvido. Fala pra ele que se eu trombar ele na rua, vou dar um rodo nele que ele não vai nem entender nada. O Ventura tá te ameaçando. Ah, só porque ele tá vestido de mecânico da McLaren de Itaquera, ele tá se achando. Ele falou que gosta muito da sua família. É o seguinte, ô... Fala, tô ouvindo. Vou te dar a missão... Fala! Vou te dar a missão mais difícil da temporada. E não é tossir com diarreia, é algo mais difícil. O que seria? Você vai ter que aplaudir tudo aquilo que o Nando Viana disser. Mas aplaudir efusivamente, tá rezando, aplaudir. Dizer que ele é bom pra caramba, coisa que ninguém conseguiu em nenhuma temporada. Acho que o shoyu pode ser um pouquinho melhor, mas vai te trazer menos dor de barriga. Tá bom, entendi. Beijo na funda, tchau. Ok, então vamos de adeus. Vamos, tchau. Pode tirar, pode tirar. O Nando Fultz, pode tirar. Deixa ele. Ó, esse quadro foi inspirado nos conselhos de mamãe quando ela falava pra eu me colocar no lugar dos outros. Se eu fosse você, a dinâmica é simples, nós temos que dar conselhos sinceros que só os amigos de verdade falariam uns para os outros, ok? Vamos começar assim, que conselhos vocês dariam para o Ventura? Separei. Ah, se eu fosse o Ventura eu compraria Taboão da Serra e ia botar Quebrada do Bingão o nome, foda-se. Já tem dinheiro pra isso? Já tem, já tem. É, se eu fosse ele eu ia parar com o pose de quebrada e inventar uma coisa que não fodesse o joelho. Total. Eu ia fazer a pose de fincada. Que é só ficar fincadão parado assim. Joelho reto, estrutura boa. Ele devia parar com a pose de quebrada, fazer a pose de condomínio fechado só pra atingir outro público. Agora. Eu poderia fazer também, que era uma das minhas dicas, eu podia fazer a pose da beleza. Tô fazendo agora. É assim. É assim, assim. Aqui, é só ficar normal igual a mim. E agora vamos fazer se eu fosse o Rafa. Se eu fosse o Rafa eu ia evitar óculos escuros, foda-se, 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 foda-se. Não pode evitar. Tá bom, vamos seguir. Se eu fosse o Rafa eu não ia deixar a minha filha fazer aquele bagulho da cera no sovaco que você deixou. Eu deixei. Conta essa história, pelo amor de Deus. É, ué. Ela quis brincar e gravar um vídeo e aí ela queria passar a cera de depilar em mim. E eu falei, ela deve saber, ela tem quatro anos já. E aí... E aí veio quatro fiabos de cabelo e sete quilos de pele junto assim ó. Nossa, Marcelinha, beijo filha. Papai te ama. Vamos fazer então se eu fosse o Nando. Eu já sou, eu não vou falar. Eu já sou ele. Se eu fosse o Nando, eu aproveitava pra fazer mais filha agora enquanto você tá vivo. Porque o genética boa do caralho de seu filho é muito bonito irmão. É muito bonito. Mas eu acho que não dá forte de novo assim não. Parabéns, parabéns. Inclusive, Théo, se você estiver assistindo isso e você tiver uns 15, 16 anos e você for feio pra caralho, olha, tu era lindo. Tu era uma graça. Pode acontecer. Se eu fosse o Nando, eu ia tentar ser roteirista de filme. Porque eu acho que todo filme do Nando ia ser baseado em fatos reais. Documentarista. Eu ia ser documentarista. Eu ia ser. Eu quero só dar um negócio, um desejo meu pro Nando. Que quando ele tem o próximo filho, que nasça com a minha cara. Se eu fosse o Rodrigo. Muito boa. Esse eu não tenho não. Se eu fosse o Rodrigo. Se eu fosse o Rodrigo, eu pensei o quê? Eu parava de fumar maconha agora que a mãe dele tá sabendo. Porque ele já fez o mais difícil. Agora acabou o jogo, tá ligado, moleque? Eu sou do chefão. Você deveria virar coach de emagrecimento. Mas eu não sou bom assim não. É. Não, é assim, é assim. Não, eu fui na personal. Aí ela falou pra mim que eu tinha que parar de beber. E aí eu tô sem personal. Concelei. Concelei.